Os gastos hospitalares com pacientes vítimas de trânsito aqui em Belo Horizonte aumentaram quase 19% em relação ao mesmo período do ano passado. Acidentes com motocicletas lideram o ranking. Cenas iguais a estas se repetem quase que diariamente. É carro, moto e várias vítimas. Tudo isso gera um custo para o sistema de saúde. No Hospital João XXIII, de janeiro a abrigo deste ano, mais de 2.700 pessoas que se acidentaram no trânsito foram atendidas. Segundo a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, se comparado ao mesmo período do ano passado, este número representa um aumento de 19% e a maior parte desses pacientes é transferida para o Hospital da Baleia, também na capital. Nós somos referências no estado de Minas Gerais, recebemos em torno de 80% de todos os casos ortopédicos operados no estado. O setor de urgência ortopédica é o mais solicitado e a unidade já gastou cerca de 11 milhões de reais com cirurgias, somente nos primeiros quatro meses deste ano. Nós fizemos em torno de 832 cirurgias. O custo médio é em torno de 14 mil, mas isso pode variar de um paciente para outro. Então, aquele paciente que está mais debilitado, necessita de duas, três cirurgias, o custo vai aumentar. E os acidentes envolvendo motocicletas dominam. Cerca de 72% dos atendimentos de pacientes mais graves está relacionado a acidentes motociclísticos. É o caso da Roberta Ribeiro, de 45 anos, que está internada aqui no hospital há mais de 10 dias. após se acidentar de moto, ela já passou por duas cirurgias e agora se recupera. Graças a Deus, veio fisioterapia aqui todos os dias. Então, hoje eu rodo o tornozelo, mexo o pé, faço o movimento de acelerar. Então, assim, eu estou louca para o cirurgião falar que eu posso, pelo menos, apoiar o pé no chão. E além dos custos da cirurgia para o estado, existem também os custos pessoais, devido ao afastamento do trabalho e dos cuidados pós-operatório. Esse paciente, ele vai afastar, né, do seu emprego, não vai gerar fonte de renda. E, provavelmente, vai receber pelo seu afastamento. Então, isso gera um custo enorme. Então, não só pelo custo hospitalar, mas o custo fora também. Para mim voltar a trabalhar, porque como coordenadora administrativa, eu fico boa parte sentadinha, né, eles me disseram que talvez uns 3, 4 meses. Então, vamos lá.